Fara uso da palavra a secretária Maria Eugênia Zaboto Pulino, oradora da turma de 2010-2012 do mestrado em diplomacia e do curso de formação do Instituto Rio Branco. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssimo senhor embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhores embaixadores estrangeiros. General José Elito Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Embaixador Rui Nogueira, secretário-geral das Relações Exteriores. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, nosso Paraninfo. Prezada senhora Raimunda Carneiro. Senhores subsecretários-gerais. Embaixador Jorge Lamazier, diretor-geral do Instituto Rio Branco. Prezadas professoras e professores do Instituto Rio Branco. Senhoras e senhores, caras e caros colegas, amigos e parentes. Este discurso é uma obra coletiva. Cem anos atrás, falecia José Maria da Silva Paranhos Júnior. Homem branco, nascido no então centro político-econômico do país. O barão do Rio Branco. Quatro meses atrás, falecia Milena Oliveira de Medeiros. Mulher negra e acreana. Cidadã de Rio Branco. Ela e ele, diplomatas. Separados pelo longo século XX. Milena não foi heroína. Não foi estadista. Não foi embaixadora. Não viveu o suficiente para isso. Sua história, contudo, deve permanecer na memória de todos os servidores e servidoras do Itamaraty. Não somos heróis. Não somos imortais. Somos simplesmente gente. Somos povo. E morremos. Todos nós. Durante o processo de escolha do nome da turma, consideramos, entre outros, o do barão. Nada mais natural do que homenagear o patrono da diplomacia brasileira, que deu nome à academia diplomática pela qual nos formamos hoje. O que pensarão as futuras gerações de diplomatas ao descobrirem que a turma que se formou no ano de 2012, no centenário do falecimento do barão, não escolheu seu nome para patrono? Saberão que nossa turma escolheu homenagear uma mulher. E uma mulher negra. Parte desse restrito grupo que conseguiu vencer os obstáculos que injustiças históricas fizeram aparecer em seus caminhos. Entrou pela porta da frente em uma sociedade que sempre escondeu nos fundos as questões com as quais tem de lidar. Mais simbólico do que eleger o barão foi escolher Milena. Milena, nascida em Rio Branco. Homenageá-la é também homenagear José Maria. Sem ele, Milena talvez não tivesse nascido no território do Brasil. Sem ela, nossa diplomacia teria sido menos diversa, menos humana, menos brasileira. Milena simboliza a nova geração de diplomatas das chamadas turmas de 100, que caminha para a diversidade de origens geográficas, de gênero, de cor e de poder aquisitivo. Mais do que representar o presente, Milena anuncia o futuro do Itamaraty. E da política externa brasileira. Cada vez mais plural e tolerante. Cada vez mais coerente com os nossos princípios. Somos a última turma com mais de 100 diplomatas. E representamos não apenas o aumento quantitativo nos quadros do Ministério, como também o Itamaraty mais diverso e um pouco mais condizente com a composição da sociedade brasileira. As turmas de 100 foram uma ferramenta indispensável no processo de democratização do Ministério e de nossa diplomacia. Ainda assim, entre os 108 diplomatas que hoje se formam, encontramos menos diversidade de origem, de raça, de gênero, de crença, de classe social, de orientação sexual do que gostaríamos. Faltam mulheres, índios, negros, deficientes. A diversidade característica da população brasileira ainda não se reflete na participação política, tampouco na formação do quadro diplomático. Se houve avanços, e certamente houve, admitamos que não foram suficientes. Ainda somos um ministério majoritariamente branco e masculino. No ano em que elegemos, de forma inédita, a primeira mulher presidenta do Brasil, continuamos sendo apenas um quarto do quadro de diplomatas. No nível de ministro de primeira classe, somos cerca de 15%. Não podemos aceitar essa discrepância como dado. Nossa eventual omissão será condenada pelas próximas gerações. Senhora presidenta, o Estado brasileiro tem à sua disposição, no Ministério das Relações Exteriores, um corpo de servidores prontos para o trabalho pautado na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na eficiência. É nosso dever e nosso direito. Todas e todos funcionários do Itamaraty temos um papel a cumprir. Quando assinamos nosso termo de posse, assumimos um compromisso, o de servir à sociedade brasileira. E devemos fazê-lo da melhor maneira possível. A excelência, e nada menos que isso, é o esperado do nosso trabalho diário, seja na Secretaria de Estado, seja no exterior. Somos servidores públicos e devemos nos lembrar todos os dias a quem servimos e por que servimos. Assim como seu corpo funcional passa por transformações, também a administração do Itamaraty deve ser capaz de adaptar-se aos novos tempos. Esta casa, que um dia serviu ao Império, deverá também prosseguir em seus esforços de aprimoramento institucional. É importante que o Ministério dê a seus funcionários, no Brasil e no exterior, condições de cumprir o compromisso assumido com o povo e o Estado brasileiro. Somos apenas um entre os mais de 30 ministérios da Esplanada. Nossa função princípua é auxiliar na concepção e execução da política externa brasileira. Outrora alheia aos ímpetos da sociedade, a política externa hoje reveste-se da mais alta complexidade. É complexa porque deve ser a mais democrática possível. O exercício democrático exige que se ouçam as mais diversas vozes e que se dê a elas a importância que merecem. Consideramos que o Itamaraty tem o grande desafio de refletir essas vozes no plano externo e de participar da transformação por que passa a sociedade no plano interno. Vivemos um momento em que políticas sociais brasileiras servem de exemplo ao mundo e demonstram a viabilidade de um modelo de crescimento inclusivo. Acreditamos que nossa atuação diplomática deve pautar-se nesse novo Brasil. O Itamaraty deve considerar-se parte da política interna brasileira, deve dialogar com o restante da Esplanada para reafirmar-se como legítimo porta-voz do Brasil no exterior. E que essa voz, sendo uníssona, seja também justa, democrática e verdadeiramente representativa da diversidade brasileira. Senhora Presidenta, ingressamos neste Ministério em uma época de crise do sistema internacional. Crise esta que também pode ser vista como uma oportunidade de transformação. Mas esse não é um movimento natural do sistema, pelo qual podemos esperar passivamente. Trata-se, sim, de uma janela de oportunidade, na qual o Brasil, como país emergente, pode contribuir para a formação de um sistema multipolar mais democrático e mais pacífico. Nesse contexto, o Itamaraty tem um papel fundamental de levar adiante nossos ideais e nossos projetos. Devemos seguir buscando maior representatividade e igualdade nos mecanismos de governança global. Devemos levar adiante e expandir nossa cooperação técnica como forma de contribuir para o desenvolvimento autônomo de nossos parceiros. Devemos, ainda, trazer à tona novos debates e ideias para garantir um sistema mais equilibrado e inclusivo, a semelhança do país que lutamos para construir. O Brasil deve e está pronto para assumir novas e maiores responsabilidades no sistema internacional. No contexto da crise financeira, temos sido firmes na defesa de políticas capazes de reanimar a economia mundial. Nas mais diversas instâncias de governança global, temos tido voz ativa na defesa de um sistema internacional mais democrático e inclusivo, capaz de refletir a multiplicidade de posições, que é a característica fundamental da vida política. É dessa forma, com base nos princípios que sempre defendemos, mas com a ousadia necessária àquele que deseja a mudança, que estamos dispostos a levar adiante, com orgulho, nossa diplomacia. A realização da Rio+, 20, em junho deste ano, será oportunidade para demonstrarmos mais uma vez ao mundo que o Brasil pode e deve tomar parte nas grandes questões globais. Senhora Presidenta, precisamos levar mais Brasil ao mundo. O ingresso na carreira, entre 2006 e 2010, de 500 novos diplomatas, serviu a esse propósito. Pouco para um país com o tamanho, a população e o PIB do Brasil. Pouco para que defendamos a solidariedade contra a indiferença, a responsabilidade ao proteger contra o uso indiscriminado e discriminatório da força, a reforma dos organismos internacionais contra processos decisórios excludentes. Pouco ainda para que sejamos a voz da tolerância contra a discriminação racial, social e de gênero. Falta Brasil no mundo, e nós devemos ocupar esse espaço. Nosso paraninfo, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, que hoje homenageamos, teve papel preponderante nessa transformação do Itamaraty e do Brasil. Como secretário-geral, foi um dos protagonistas da maior expansão da história deste ministério. Como diplomata, foi fiel aos seus princípios e defendeu sem medo a autonomia do Brasil e uma América do Sul mais forte e integrada. Como professor, foi mais que orientador, foi um amigo da turma. Rendemos também homenagem à professora Sara Walker, que há anos participa da formação dos diplomatas brasileiros, contribuindo para trazer à sala de aula um pouco da realidade e da prática diplomática. Também é homenageada por nossa turma a assistente de chancelaria, Cristiane Zamberlan, pela disposição e profissionalismo com que ajudou a todos durante o período em que estudamos no Instituto Rio Branco. Por meio dela, rendemos igualmente homenagem aos colegas das outras carreiras deste ministério, que têm papel fundamental no seu funcionamento e, evidentemente, na política externa brasileira. Senhora Presidenta, a primeira década do século XXI será sempre um marco para o Itamaraty, um marco de crescimento. Crescimento de seus quadros, que têm modificado a forma de pensar e funcionar desse ministério, crescimento do número de nossas representações diplomáticas no exterior, por fim, crescimento da relevância do país como interlocutor na arena internacional. Com muito orgulho, fazemos parte desse ciclo de expansão. Nossa passagem por esses corredores não será silente, não será em vão. Somos parte de uma nova política externa brasileira e carregaremos sempre conosco, onde estivermos, a marca da mudança e da renovação. Somos o novo e, como tal, devemos nos permitir ousar para sermos, quem sabe um dia, os não-heróis que mudaram as relações entre os povos. Sejamos as diplomatas e os diplomatas que o Brasil merece ter. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.